Meninos e meninas, senhores e senhoras, bem-vindos ao concerto, Meleque Pecaia! Acho que é um ótimo projeto aqui para Rock Street, New Orleans, acho que se encaixa na perfeição. Eu o conhecia e achei vibrante, acima de tudo, foi entusiasmante. E o pessoal deve ir à Rock Street porque está muito engraçado, está muito bonito. Acho que ter isto num festival deste, uma regressão deste nível, acho que é novo, não é? Então acho que é de valorizar. É de ver. 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 É de ver.